E aí, mano, BF com os Lex Um bom quest Eu já rodei 99 de dano com o maluco E consegui montar granite na cara, mano Porra, Pati, por que que minha voz é tão baixa nos seus vídeos, cara? Tô de cara, mano Sua voz é baixa nos meus vídeos? Eu falo baixa? Tem que gritar, fala Ele é baixo da tua voz, mano Não, eu acho que não é Não, pra mim fica bacana a sua voz Eu te entendo claramente O ponto é que eu acho que como a minha voz é muito alta no vídeo Ela deve abafar sua voz Ah, é verdade, a do outro também é Tô dizendo que só estrela ou fusca a do funk Não, tô dizendo que é minha voz merda Não, a gente entendeu muito bem o que tá acontecendo até agora Para de querer aparecer no Tretanil A gente sabe exatamente A gente sabe exatamente o que tá acontecendo Eu tô com a tal da 12 aqui Vamos ver se ela é boa mesmo Ai, 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 ai Cara, não existe nada mais divertido Que você dá o charge pra baioneta nesse jogo Ah, tem, set, isso é mais divertido Pô, os moleques me ensinaram, ou castanha Tem como fazer isso nesse jogo? Não tem Tem, lógico que tem Tem, mas me ensinaram que a baioneta deixou o... M-down do size Mais lento Sério? É, deixa mais lento o ODS Ah, mas vale tanto a pena Confirma aí pra mim Ah, mas é mó da hora matar de baioneta É, vale muito a pena Vale muito a pena Nesse mapa da floresta aqui é muito fácil Oh, nasceu um cara atrás de você, Pedro Atrás de você, Pedro O cara nasceu atrás do Pedro, mano Eu vi o Pedro correndo Um cara nascendo atrás dele Sendo correndo Nossa, foi um matando o outro ali Caralho, parecia aquele trailer do Overwatch Vocês lembram que um cara ia matando o outro Caralho, mano, eu sou muito idiota jogando com a doze Na moral, velho Nossa, eu matei Eu meti um triple kill aqui antes de morrer Meu Deus, mano Cara, esse jogo é muito bom Esse jogo é muito bom Não é não, cara Muito bom assim, né Muito bom Vai meter um boneco? Não, não é que nem meter um boneco Mas é bom Ui, que bocaça Pedrinho, só pensa na zil, hein Do boneco Caralho, mano É um cara aqui, filho da puta Cara, tudo camuflagem aqui Os cara, tudo camuflagem É, os cara, tudo camuflagem Ué, que meti triple kill de pistolinha aqui agora Me respeita, rapaz Aqui é comum Vai meter um meme agora que não ia dar certo Vai acabar com vídeos Não, acaba com meus vídeos Não, acaba com vídeos, não Ó, manetado no cu Boa, Drillis Esse cara tá mandando bala Nossa, foi no suvaquinho Deixa eu pegar um pouco Coloca em vocês, vai Bora Nossa, em três caras aqui Socorro, 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 socorro Em cima, em cima Ai, ai Fudeu Na grama Ah, ainda tinha 99 Tá, 10 barra 0, mano Vai tomar no cu Que merda Eu nem sei quanto Eu nem sei quanto Eu tô 5 barra 2 Não tem um mediquinho, né? Não Não, mas eu não tenho Pior que o many desse vídeo aqui Não, o próximo eu vou de médico O próximo eu vou de médico Sou um bom médico Eu tô na fila aqui Mas você joga do que? De médico e de sniper Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 Pedro Vai, Pedro O cara era tão bom de médico, mano Ele corria só com a seringa na mão Ah, porque não tá vendo muito dinheiro, né? Eu sou bom Ai, você diz que virar youtuber Ô Acertei, ele tá res biimplanted Ô, Patif, tu recebeu a dog tag da EA? Recebi, recebi Eu nem nem resgatei Cara, eu resgatei, mas eu não equipei ela Preciso equipar Da hora, né? Eu não vi como é que ela é Exclusivão Exclusivão São dois dados É? Mestre, patife, dá uma dica merda e recebe essas coisas A AC Vai começar Vai começar, vai começar. Para com essa porra, vai. Achei... Tem que eles tomaram que se guiei. Mas achei bem sem grata a lag tag. E a catch tag? Ai, agora vai sair, vamos falar do funk. Ai, o funk recebeu o bagulho e fica falando que é sem grade, vai ter mandado pra nós que somos o maior canal do mundo. Eu devia ter um dado grande. Eu jogo, eu jogo Battlefield 24 horas por dia e e já participei de 20 campeonatos. E não recebi, sou fã. Porra aí. Verdade. Vocês não param, né mano? Pativ, deixa eu ver esse boneco aí, Pativ. Eu não vi ainda. Cadê meu boneco? Boneco lindo. Ah, meu boneco lindo aqui que não cabe nem na estande tão grande. É, você mereceu muito esse boneco, Pativ. Menor boneco. Atrás, Pedro, Pedro, Pedro. Caralho, eu to jogando separado de você. Caralho, eu to jogando separado de você. Por que que tá vindo facada não, cara? Eu retiro de 12, velho. Eu não mereci, mas tá louco. Desistiu. Tô deitado pra um cara passar. Ou, o BF1 tem... O médico, joga um bagulho médico. Tem aquela parada de comprar o money. Até agora não. Ah, mas vai acabar tendo. Você só consegue o... Você só consegue o dinheiro vendendo as skins que você pega. Tá bom virar, tipo. Morre, viado. Ah, me matei. Não vai deixar não. Mano, ninguém vai essa sala, porra. Eu quero acabar. É que esse mapa é muito bom, mano. É, esse mapa é muito bom. Estamos na florestinha lá. Na florestinha. Argonne Forest? É. É. Eu não... Eu não tive uma boa impressão desse mapa aí lá na... Nossa, esse mapa cresceu lá. É, eu também não tive, Funk. Mas aqui agora é o meu favorito, mano. Mas lá você tava jogando o quê? É porque os outros brólaram muito tryhard, mano. É, galera. Era muito tryhard, velho. Era muito difícil jogar aquela porra. Nossa senhora. Pedrinho, só um aí, Pedrinho. Como assim? Ah, a baioleita faz o jogo agora. A baioleita faz o jogo de você. Pati, tem dois no caminho. Na subida aí sobe, na baioleita você come um. Já matei três aqui, filhão. Um na granada, dois na doze. Olha o terceiro ali, ó. Morreu também. Quarto. Eita porra, viado. Bora dominar aí. É só dominar aí. Ah, o quinto... Mano, eu caí de frente com um cara de doze também. Que azar. Boa castanha, Ari. Boa castanha. Vamo aí, time, porra. Tamo com menos cara. Ó, tem mais um castanha. Me ajuda, castanha. Tá do sniper. Pronto. Caralho, castanha. Joga pra caralho. Ó, tem um médico aqui. Vem, vem, castanha. Ah, vai tomar do seu cu. Ó, tá vindo um médico aqui agora. Vem, vem aqui no céu. Nossa, matei pra caralho o cuzão. Vou até recuar aqui porque eu já fiz minha parte. Porra, moleque. Caralho, tava no streak de... Paioletada no peito do primeiro. Ô, quando vocês... Quando vocês forem jogar de novo, me avisa. Porque não tá dando pra entrar nessa porra. Não, calma, Funk. Quando acabar a partida aqui vai entrar. Ó, já é tudo aí de novo, mano. DDCs, DDCs... Ó, a gente tá perdendo! Tá, vou agora lá. Matei dois, matei dois. Ai, meu Deus do céu. Tô tomando muito tiro aqui da ponte. Tem muito cara na ponte, velho. Esconde aí que eu respawno em você, Pati. Tá, tem muito cara na ponte. Tô aqui. Não consigo, não consigo não. Eu tô parado, tô parado. Não tenho confronto não. Ai, agora deu, agora deu, agora deu. Ponte? É, ponte, ponte. Foi um... Foi. Ah... Ai, ai que eu morri, morri. Foi dois... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Baixo da ponte tem uns dois ou três agora. Então tudo entendo. Tem mais em cima da ponte ali ó. Tem cara correndo aí onde eu tava. Tem cara correndo onde eu tava. Eles estavam lançando. Pô, a gente tá perdendo! Não creio que a gente tá perdendo, mano. A gente virou agora porque a gente tava perdendo a última vez que eu escolhi, eu tenho certeza Eu tô com 10 de vida Ah mano, eu spawnei na mira de um cara, sério jogo O cara em cima do meu corpo aí Poxa, o game matou Vou levar meu cachorro pra mijar, já volto aí Oxi, ele mijou na privada, pá? Peraí Acho que mijou mesmo Mijou na pia? Pô time Maluco aí, Patife, tô maluco aqui em algum lugar Ah, mano do céu, de novo o mesmo cara, velho Que filha da puta Tá acabando aí, já começou a musiquinha do Duque, tá acabando Ah, 97, cruzões, não morram, não morram Olha, olha, olha Puta, pegaram nossas chamas Matei um, mata outro Ah, tem um cara muito nervoso no meu corpo, muito nervoso Matei, 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 matei Boa time Matamos mais seres humanos A gente matou mais seres humanos do que ele E por isso estamos mais felizes do que ele Porque na guerra existe sim um vencedor E o vencedor é quem mata nós Nossa, ainda bem que o cara pegou o... Nossa, chama-se O Diang correu pro outro lado, aí ele pegou... Ele correu pro outro lado, mano Se ele tivesse... Nossa, ele ia matar cinco ali Com um peidinho Fala todo mundo juntinho ali Nossa, foi nem dessa Olha o Pedrinho, ganhou caixa Ah, por que que dá um caixa pro Pedro? Ah, não entendi também Vamos ver, vamos analisar aqui 10 barra 15 Puta que pariu O filho da puta ganha uma porra de uma caixa É, eu e você carregando a porra do time É, porra nenhuma Puta que pariu Eu ia tomar no meu cu Vou nem abrir a caixa Puta que pariu